Bom dia, pessoal. Eu vou fazer a caminhadinha de sempre, né? Aqui está eu, são 6 horas da manhã agora, né? Aqui está eu fazendo a caminhada. Eu vou andar um pouquinho na beira do mar e voltar. Olha, pessoal, o pessoal aqui faz horta aqui na rua. Está vendo? Faz hortinha aqui na rua. Eles plantam os temperinhos aqui, olha. O pessoal que não tem espaço, planta aqui do outro lado do muro. Eu fiz minha roça lá, de mandioca. Plantei umas coisinhas. O pessoal planta aqui também. Então, pessoal, aí vou fazer uma caminhada agora, né? Hoje o céu está nublado, o sol não saiu. Está entre as nuvens, né? Já saiu, só que não aparece uma das nuvens, né? Está querendo garoar, mas depois esquenta, que ontem foi assim, de manhã. Depois o sol começou a estralar. E vou fazer, vou andar um pouquinho no mar, que está mostrando o mar para vocês, tá? Bora lá. Bom dia para todos, gente. Que Deus dê um bom dia para todos nós, né? Que Jesus abençoe as nossas vidas, né? A vida de vocês que são inscritos no meu canal, que me acompanham. Bom dia mesmo. E aqui eu estou na Porta de Tubarão, na rua que eu moro, gente. Aí vamos andar um pouquinho. Aí vou estar mostrando para vocês as maravilhas de Ilha Cumprida, né? Um monte de florzinha aqui, ó. A calçada que o pessoal planta. Que linda, ó. Muito lindo, né? O pessoal indo trabalhar, passando aqui na avenida. E embora lá. Está meio nublado, ó. O tempo hoje. Mas é aquela que eu falei. Daqui a pouco esquenta. Vou passando aqui. Nosso rio aqui está coberto, ó. Para um matinho, né? Que sempre cobre. Eu não sei se isso aí é da própria natureza para desoba dos camarão. Que sempre enche com esse matinho, né? Não todos os lugares. Mas tem lugares que fica cheio. Vê esses matinhos. O matinho. O matinho está lindo. Já estou vendo aqui. Aí tem uns peixinhos pulando aqui. A água está fervendo, pessoal. Tem uma parte de água descoberta aqui. Está fervendo de peixe. Estou mostrando para vocês. Aí quando a gente vai se aproximando, eles vão correndo, ó. Não sei se a câmera do celular está pegando. Ó. Está vendo? Ó. Tudo isso é peixe, pessoal. Aqui. Ó. Fica fervendo a água porque vem o cadume, né? De peixinho. Ó. Aí eles correm tudo quando vê a gente, ó. Quando vê o movimento. Porque a água está clarinha, ó. Aí eles correm tudo. Ó. Correram tudo lá para frente agora, ó. Está vendo? A água está bem clarinha. A água aqui do nosso rio. Nosso riozinho. O resto está tudo coberto. Pelo esses matinhos aí. Não é a Bitora Regia. Aqueles matinhos que dá em rio, né? A Bitora Regia, ela é maior. Agora vamos... Para o nosso mar. Vou tentar passar aqui. A água está limpinha. O Luque adora tomar banho enquanto está assim limpinha. Mas agora ele não está podendo vir para os rios, não. Porque... Moda a energia, né? Ó. Tudo pulando, pessoal. Olha só. Ó. Eu estou vendo ali. Tem até um peixinho coadre rosa. Peixinho miudinho coadre rosa. Não sei que peixinho que é aquele. Ó. Eu vou estar atravessando aqui. Vou estar mostrando para vocês. Isso eu consigo, né? Porque eles correm. Olha. Muito peixinho, pessoal. Muito, muito, muito. Olha só que beleza. É que a câmera não dá para pegar eles. Mas eu estou vendo. Estou aqui na água, né? Ó. Estão tudo correndo de mim. Logo cedo. Estão espantando os peixinhos. Por isso que eu falo, pessoal, né? Para não jogar lixo, né? Porque... Se joga lixo... Aí estraga tudo, né? O bichinho morre. E é isso, pessoal. Agora eu vou para o mar, tá? Aqui, pessoal. Cheguei no mar. Tá? Tem bastante gente. Tem até um cadeirante ali. Lá embaixo. Pessoal pescando. Outros fazendo caminhada. Tá? E eu vou fazer também a minha. Né? De manhã cedo. Uma delícia estar aqui, pessoal. Na beira desse lindo mar. Esse maravilhoso mar. Aí eu vou estar aqui andando um pouquinho. Mostrando para vocês. Bastante gente passeando. Andando na beira da praia. Coisa boa, hein? Acho que é o melhor lazer que a pessoa pode ter. Né? Vê essa coisa linda de perto assim, ó. Estou meio acedo, gente. Olha só. De grande riqueza. Midinha. Você de Tupéva, amiga. Um beijo para você. Um grande abraço, Midinha. Você que não perde o vídeo meu. Tá? Todos os vídeos você assiste. Você e a Juliana. A sobrinha do meu marido. E minha também, né? Vocês são fiel nos meus vídeos. E vocês dão um toque para mim. Acabei de assistir. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, tá? Midinha. Viu, Juliana? Viu, Midinha? Um beijo para você. Viu? Grande beijo. Logo, logo você está andando aqui. Mas eu aqui em Ilha Cumprida. Vendo esse mar maravilhoso, ó. Para você, Midinha, ó. Essa maravilha. Viu? Olha só. Para você, Juliana. Para vocês, tudo que me segue no canal, pessoal. Tá? Para todos vocês. E a Nina só tem que agradecer. A Deus e a vocês. Tá? Olha só. Esse lindo mar para vocês. Sinta molhando os pezinhos agora. Tá? Para você, Fátima. Ó. Molha os pés agora na água do mar. De manhã cedo. Seis horas da manhã. Ó. Olha só. Que delícia. Ó. E a maré está enchendo, ó. Tá bem nervoso o mar. A maré está enchendo uma hora dessa, né? Muito bom. Não tem sol ainda, mas está uma maravilha. Olha. Pessoal, estão tudo ali pescando. Não quer saber. Se está cedo, se não está. Olha só. Olha só. Esse gente pescando. E ó. Esse mazão lindo, gente. Para vocês. Para vocês. Para vocês que são inscritos no meu canal. Vocês que me acompanham, gente. No Instagram, na rede social. Neiva, um beijo para você, filha. Tá? Um beijo para você, meu filho. Bruno. Um beijo. Um beijo da mãe. Ó, Giovanna. Para você, filha. Essa linda onda, ó. Você tem um lindo dia, Gi. Um beijo da avó. Olha os pezinhos logo cedo. Mas a vovó. Olha só. Um beijo para você, minha linda. Logo, logo você está com a avó. Se Deus quiser. Tá? Eu sei que vocês sentem falta disso aqui. As montanhas de Iguapes estão todas cobertas pelas nuvens. Essa hora estão todas cobertas. Porque, às vezes, elas ficam mostrando, né? Mas agora está tudo coberto pelas nuvens. Mas vai sair sol, pessoal. Porque ontem foi assim, viu? Ontem eu achava que não ia ter sol. Mas no final teve. Foi um lindo dia ontem. Quente. Para vocês que me seguem fora do Brasil. Um beijo para vocês. Tá? Um grande abraço da tia Nena. Tem bastante gente. E vocês de Minas Gerais. De Guarulhos. Vocês que me acompanham do mundo inteiro, gente. Quem vê a tia Nena, um beijo para vocês. Tá? E aquele abraço. E esse mazão maravilhoso para todos vocês. Espírito Santo, um beijo para vocês. Para vocês. Para vocês que me acompanham. Aí na rede social. Ali vem o pessoal com os cachorrinhos. Tem uns pescando aqui. Pescando o almoço. Pescando o almoço. É uma delícia. Bom que o pessoal vinha aqui no mar. Fazer um vídeo. E o que que eu acho? O mar jogando para fora. Uma linda pescada. Fresquinha, fresquinha, fresquinha. Falei, opa. Que as vezes acontece. Da gente estar aqui, né? E por algum motivo. Mas joga para fora. Eu acho que cai das redes. Não sei. A linda pescada, pessoal. Eu achei ontem aqui. E os gavião não viu. Porque ela estava no monte de capim. Jogou para fora o capim. E eu acho que ela veio junto, né? Os gavião não viu. Porque se vê, eles pegam. Os gavião, as gaivotas, né? E vamos andar mais um pouquinho. Está mostrando para vocês. Meu tempo está limpando. Não vai chover. Luzia, um grande beijo da tia Nena, viu? Esquece de você não, Luzia. Tá bom? Obrigado por esse carinho, Luzia. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe o dia de vocês. A semana de vocês. A vida de vocês. E vocês da sua família, tá? E muito obrigada por esse carinho que vocês têm com a tia Nena, viu? Tia Nena, Ângela, como quiser falar. Tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Se inscreve no canal, meu povo. Tá? Eu vou até ali. Eu vou até ali. Nós só pegamos um peixão ali na rede. Deus benção. Já garanti o almoço aquele. Oh, delícia. Meu peixe fresquinho, assim, ó. Catado no mar, logo cedo. Eita, todo feliz o bichinho. Saiu da rede, com a rede ali, ele é uma criança doidinho. Fico com esse mar, gente, pra vocês, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Essa onda indo e voltando. Eita, que delícia. Vocês fiquem com essa onda aí, pessoal, tá? Veio bastante forte. Vem mais uma. Tá bem gostoso, pessoal, ó. Olha só. Maravilha, meu povo. Fique com Deus, pessoal. Tá? E esse mazão aqui.